Vamos que vamos! Vamos Rony Soares, você ligado na CBF7TV, vamos ter um grande espetáculo começando a primeira rodada do brasileiro futset feminino, Sergipe contra Paraná. É isso, de norte a sul é o futset ganhando o Brasil e vamos juntos para mais esta transmissão, futebol feminino é qualidade de marial, é demais, é demais. Vamos que vamos para este jogo de abertura de estreia, estanciando contra a equipe forte, Leal, favorito? A princípio, equipe forte que já vem aí de vários campeonatos e agora vai enfrentar uma equipe novata que é o Estanciano em disputas de campeonato brasileiro. É isso, tudo pronto, vamos direto para o tapete, né Leal, que negócio de gramado, a gente vai levando, né? É um tapete sintético bonito aqui no campo do Caxias, capital capixaba, vitória, o melhor lugar do Brasil sem dúvida. Sem dúvida, é linda. Só perde para Colatina, eu acho. É, mas eu defendo vitória, tá? Eu defendo Colatina, é isso, e a sede é lá, então eu estou ganhando. Hum, tá certo. Tudo pronto, quase pronto, arbitragem nos últimos detalhes, na ponta do tênis, na ponta da chuteira, no fundo do coração para esta competição. Quem vai dominar o Brasil, quem sai deste final de semana, campeão, Leal, é o que veremos a partir de agora, nesse exato momento, não daqui a pouquinho, o árbitro quer me cair, Leal. Tudo pronto, primeiro chute, bola para fora, vamos que vamos, Ronin Soares, condução na voz, comentários de Rodrigo Leal, o monstro. Corte feito, toque de bola. Arremesso manual feito, tentando chegar. Nos ajustes, nos detalhes. A batida, pedindo para atirar, faz o corte. Vem descendo aí. Ataca a bola. Ataca a bola. Arremesso manual, corte, pode sair em contra-ataque, trombada. Toque de cabeça, sobrou! Inheco! Gol! Está aberto o placar! Tudo inaugurado, 1x0 para o Estanciano. Começo de jogo, bola no fundo da rede. Para delírio da torcida, tudo inaugurado, Leal. Já começou, bem aí a equipe de Sergipe, já abrindo o placar. Um belo chute, fazendo 1x0 aqui na Arena Caxias, em Vitória. Vamos trazer o crédito para a autora do gol, Leal, assim que possível. Vamos nos adaptando, nos familiarizando com as atletas. Arremesso manual para a equipe, da equipe forte. Corte feito, pode sair em contra-ataque, tentando chegar. Bola sai em linha lateral. Arremesso feito, pedindo reversão, hábito não deu. Toca a bola, sai pela ala direita, tentativa de passe no fundo. Bola muito forte. Não chegou na capital de número 10, Leal. Manoela, camisa número 7, que fez aí o primeiro gol do jogo. É isso, a Manoela abre os trabalhos aqui em Vitória, na capital capixaba, Leal. Jogo bom, 1x0. Os ânimos já começam lá em cima. Olha o Estanciano chegando, tentativa de referência, não consegue. Corte feito, lateral. Para a equipe forte sair em reposição, Leal, começo de jogo. O Estanciano já vai às redes. O que muda na partida, a partida aí, Leal? É, o que na verdade não muda muita coisa. A equipe forte vai ter que ir para cima, né? Já é uma equipe que costuma agredir as adversárias nos campeonatos que já disputou. E uma equipe que sempre chega forte, guardando os trocadilhos, é claro, nas competições nacionais. Perfeito, marcação, sob pressão da equipe forte, direto de Curitiba, na gelada Curitiba, para uma fria vitória, Leal. Você que é aqui, da capixaba, está estreando frio? É, rapaz, é... Olha a batida! No meio do gol, Leal. É, meio complicado, né? Se você diminuir de 20 graus, o capixaba, principalmente o pessoal de Vitória, já acha que está frio. Já tira aquele casaco, já acha que está frio. Você lá em Colatina 17 está tranquilo, né? Nossa, o Davi falou assim, traz roupa de frio para Vitória. Eu falei, colatinense não tem roupa de frio. Não existe isso. Frio é uma palavra que não tem no vocabulário de colatinense. Não existe. É duas estações do ano lá, o verão e o inferno. Vem descendo, olha a batida, bloqueado. É a equipe forte para sair em velocidade e tem tentativa de virada. Equivocada. Arremesso lateral para a equipe do Estanciano. Alô, Sergipe! Participe com a gente no chat. Deixa seu comentário. Falta em cima da capitã número 10, hein, Leal? Vai se mostrando ali, articuladora da equipe forte. Do lado do Estanciano, já dá para ver também a liderança da capitã, número 8, que é a Erika, né? É, do lado da equipe forte é a Eli, né? Uma jogadora aí de seleção brasileira, uma jogadora que faz mesmo a diferença quando está nas suas melhores condições. No último campeonato brasileiro ela estava até machucada no joelho quando teve lá, aqui em Vitória, também o campeonato. E agora, pelo que consta, está bem fisicamente, está voando segundo a sua comissão técnica. Exatamente, as jogadoras procuram a Eli para começar a articular a jogada. E do lado do Estanciano, a Erika aqui, capitã, as duas capitãs, né? Fazendo esse controle de jogada. Equipe forte tenta o lançamento, na referência subiu, corte feito, é arremesso lateral, ganha quadra, ganha espaço. Vai respirando a equipe forte tentando se ajustar depois do gol. Arremesso lateral, feita a batida, bate, rebate, vai sobrando a Eli, contra-ataque. Segunda arbitragem, nada, não foi na dela, trabalha a equipe forte. Segurou, com espaço, chama a Eli, não foi, toque na mão. Que apito forte do juiz, hein, Léo? Isso é para deixar todo mundo surdo aqui, hein? Melhorou, melhorou? Que vontade. Vem para a batida, quem sabe, na bola parada, a equipe forte pode levar perigo. Posicionamento tem um meio aberto, Leal, que ela vai optar pelo chute, pela jogada ensaiada. Leva as jogadoras no fundo do quadro, a equipe forte. Vamos ver o que vai definir. Ajeita com muita cautela a barreira, porque pode vir perigo. Quer apostar, Léo? O que vai sair aí? Rapaz, você tá, tá que tá, já começou a aposta, já? Rony bete com a menina, olha só. A batida no segundo poste, procurando a Eli, corte feito. Ainda a equipe forte na marcação, dividida, bate, rebate, rebate, bate. Trouxe para o meio, vai trabalhando, cercada, lindo, passe. Era a tentativa dentro da área, no segundo poste, livre, Leal, por pouco a bola não chega. A equipe forte se encontra no jogo. Vai pressionando, a equipe do Estanciano recuou depois do gol e vai sofrendo aquela pressão. Reverte o lateral, a arbitragem. Saída de bola para o Estanciano, Érica. Tentativa de passe, equivocado. Olha a batida do chute, com desvio no meio do gol. Tranquilo para a goleira, Manu. Reposição, corte feito. De cabeça. Tentou esplanar. Não deu certo ainda a Eli, a batida. Com categoria, com classe, buscando a coruja, Leal. É, buscando ali, pediu até um desvio que não houve. E passou perto do gol da goleira ali, do Estanciano. A camisa 24, pelo visto aqui, é a Cíntia, né? Saída errada do Estanciano. Tá de frente, a equipe forte. Recuperação feita. Pode sair em velocidade. Vai no mano, pedalou. Trouxe para dentro, cortou. A batida, corte feito. Vai subir, sobe. Deu a referência, ficou com ela. Tem espaço. Bloqueada. Marcação dobrou, chegou. Tudo normal, segunda arbitragem. Batida para o gol, ela sobe. Vem trabalhando, já mexe na equipe, o Estanciano. Viu que a equipe forte tentou. Uma pressão, já mexe o técnico. Tá chegando de frente, a batida! Inheco! Gol! É do Estanciano! Vai as redes! Ampliu o placar, Laís. Deu a referência, escapuliu o leal. Chegou de frente e guardou. Guardou mais uma equipe do Estanciano. Aproveitou mais uma oportunidade. Está sendo cirúrgica a equipe de Sergipe. Na segunda oportunidade mais clara que teve, fez o segundo gol. 2x0, Estanciano, em cima da equipe forte do Paraná. É isso! Arremesso lateral, equipe forte quando... Olha a bola na referência, tentativa de fazer o pivô. Não deu, batida bloqueada. Quando a equipe forte leal se encontrava no jogo, toma o segundo gol. Olha a batida, aí ela passa. Quando tentava se encontrar no jogo, não conseguiu. Reposição de bola. Vem pelo meio, passe. De pé, trabalhando, girou. Tem espaço, a batida. Bloqueado, não saiu com força. Segura, vai para o mano, traz na canhota. Vira o jogo, virou pelo meio. Passe errado, também errado. O domínio da atleta da equipe forte. Tentativa de passe, errou. Mão ficando com a Elie, capita. Segura. Recomeça, trabalha. Deixou ela passar. Trabalha de pé, com tranquilidade. Saída de bola. Passe errado, equivocado por dentro. Quem sabe? Passou na velocidade a batida. Batida para fora, leal. O Estanciano, quando chega, incomoda, perturba. E é mais uma falta. Desgasta e desgasta muito. A equipe do Estanciano, que marca, marca muito forte, sai muito rápido nos contra-ataques. Leal. A equipe do Estanciano vai tendo muito perigo nos lances que tem chegado. A marcação da equipe forte não está encaixando nesse contra-ataque do Estanciano. E tem levado bastante perigo à equipe de Sergipe. Enquanto isso, a equipe forte tentando, em jogada de bola parada, o seu gol. Jogada ensaiada. Chute para fora. Jogo muito bom nessa estreia do brasileiro de futset feminino. Equipes de Paraná, de Sergipe, se enfrentando aqui em vitória no Espírito Santo. Trabalha pelo meio. Há o som de gira do técnico. Vem para a jogada trabalhada. Pede para chutar, não chuta. Recupera a equipe forte. Pode sair em contra-ataque. Marcando na bola. Recupera a lateral para a equipe do Estanciano. Passe pelo meio errado. Erra também a equipe forte. Não consegue se acertar na saída. Recupera e entrega. Mais uma falta. Mais uma segunda arbitragem. Puxão, sob reclamações do técnico. A gente está vendo ali a falta, Ronin, no replay aqui do lance. A falta bem marcada em cima da Eli, jogadora da equipe forte. Mais uma jogada ensaiada, quem sabe, pela ala direita. Se posiciona, sinalizou. Abre o meio, pode vir pancada. Ainda assim, bola pelo alto. Tentativa, olha o rebote. A batida no segundo poste. Corte feito. Safa-se de tomar o gol. A equipe sergipana. Olha a batida. Subiu de cabeça, ela passa. É arremesso lateral para a equipe forte. Já feito o arremesso, pode sair em contra-ataque. Tentativa de sair rápido. Já vem marcando. Deu a referência, recomeça. Corte feito da goleira. É arremesso lateral para a equipe sergipana. Roda, mexe na equipe. Realmente um estilo de jogo que exige muito fisicamente das atletas, Léo. Exige muito. E o campo também ali molhado, um pouco mais pesado. Também atrapalha nesse desenvolvimento aí das jogadoras. Reposição de bola feita. Tentando achar o fundo do quadro. Chegou. Dominou. Tem espaço. Vai para o mano. Trabalhou pelo meio. Pode ser. Poderia ser. Se não tivesse a porta fechada para ela, Leal. Mais uma chegada da equipe forte. Em cima do Estanciano. A tentativa da jogadora ali, a Larissa, camisa 4, da equipe forte, foi interceptada pela defensiva do Estanciano. Tentativa de saída. Corte feito. Ficou sentindo, hein? Ficou sentindo. Choque na cabeça. O árbitro pede para segurar porque foi um contato na cabeça, Leal. Perigoso. Exatamente. Não é sempre perigo. Não é sempre que ter aquela tensão especial nesse momento para que não haja nenhum problema mais grave aí com a jogadora. Perfeito. A equipe do Estanciano tem o placar a seu favor. Agora tem o campo de defesa para jogar. Trabalha de pé em pé. Sem pressa. Gira de um lado. Gira do outro. Não encaixa a marcação. Equipe forte. Recomeça. Sem pressa a equipe do Estanciano. Gasta o relógio. Gasta também as passadas da equipe forte que correm atrás da bola na marcação. Quando nesse momento há um pedido de tempo. Pelo treinador da equipe forte, Leal. E precisa, né? Precisa a equipe forte tentar se achar na partida. Tentou chegar principalmente em jogadas de bola parada. Mas não conseguiu converter as chances que teve. Sem muito perigo para a goleira Cintia do Estanciano. Enquanto a equipe do Estanciano de Sergipe conseguiu aproveitar melhor as oportunidades. Em duas oportunidades que chegou no gol. Acabou fazendo os dois. E vai, por enquanto, com uma certa tranquilidade neste primeiro tempo. Roninho. É isso aí, Leal. No momento que a equipe forte estava se encontrando no jogo. Toma o segundo gol. Pedido de tempo para acertar justamente, na minha visão, essa última bola da equipe forte. Que não está saindo com qualidade, Leal. Pois é. E o Estanciano também se fechou bastante. Desde os primeiros minutos com o gol. Acabou se fechando bastante. Não tem dado muito espaço para as atletas da equipe forte. Desde o começo da partida. Então, por enquanto, o Estanciano vai merecendo essa vitória. E vai conseguindo, com êxito, a sua estratégia de jogo. Concluir bem as suas jogadas. E, por enquanto, vai vencendo por 2x0. Aproveitar que eu estou na imagem e mandar um beijo para minha filha. Lara, beijo. Papai te ama. Tá certo. Muito amor, muito amor. Tá certo. É isso. Vamos que vamos. Aí eu chego em casa e ela fica toda feliz, Leal. Minha filha é um amor. Arremesso lateral feito. Recomeça a partida. Roubada de bola para acelerar. Tá de frente a batida. Rebote. Não foi lá. Segurou. Chega. O tempo fez bem, Leal. O pedido de tempo. A equipe forte já chega pressionando. É. Já chegou ali com um chute de média distância da Eli. Teve espaço para finalizar. E, provavelmente, o técnico tentou fazer com que o jogo da Eli apareça mais. Ela já teve espaço nessa primeira oportunidade. Recomeça de pé em pé. Trabalha. Tenta seduzir a equipe forte para o campo de defesa. Achou a brecha. Tem espaço. Na canhota. Segurou. Tentativa de fundo. Quadra. Bola não chega. Marcação feita. O corte também. Já está cercada. Entre três jogadoras do Estanciano. Não tinha como sair. Ao som de trabalho sem pressa. É a tônica da equipe do Estanciano, Leal. É isso, né? Foi conquistou resultado muito rápido. Logo nos primeiros minutos. E vai conseguindo administrar bem. Só que já começa a errar ali os passes. Já devolveu a bola aí para a equipe forte. que vai tentar pressionar nessa metade aí do primeiro tempo. Leal, os bancos estão do nosso lado aqui da transmissão. Às vezes é ruim e às vezes é bom, né? É ruim porque é o barulho. Mas é bom porque a gente consegue ouvir o que os treinadores estão dizendo, né? O que facilita os nossos comentários aqui também, Leal. Com certeza. Já vai vendo se o pessoal está mais nervoso, se está menos nervoso. O que está orientando aí as suas atletas. Vamos ver como é que vai ser, hein? Nesse primeiro tempo. Leal, e nós temos duas situações bem legais em quadro nesse momento, né? O frio de Curitiba contra o calor de Sergipe, né? Pois é. E o frio de Vitória? Incrivelmente frio em Vitória. Não vai dar praia, Leal. Ah, mais ou menos, né? Vai esquentando aos poucos aí. Se você olhou a previsão do tempo, vai esquentar aos poucos aí nos próximos dias. Até domingo é campeonato. E vem chegando a equipe forte, né? De passe, muito forte o passe. Fica inevitável, às vezes, o trocadilho com o nome da equipe, né, Leal? Porque a equipe forte, às vezes, a gente vai cometer uns trocadilhos. É, tem que esquecer por um momento. É, difícil. Encontrar sinônimos, às vezes, né? Pois é, pois é. Reposição manual feita. A equipe do instanciano segura, bola no meio. Trabalha. Dá referência, tentativa de passe, era na referência do pivô. Dá pivô, não conseguiu, Leal. Pois é, e não pode usar antônimo, né? Não pode usar. Não tem sinônimo e não consegue usar antônimo, né? Porque senão é menos coisa. Não pode. É, um abraço para o seu antônimo aí também. Jogo bom aqui. Estreia do Campeonato Brasileiro de Futebol Sete Feminino. Direto de Vitória no Espírito Santo. Seja muito bem-vindo. Você que não conhece o nosso estado, passa pelas lentes da CBF 7, ter o primeiro contato conosco. Muito obrigado, capixaba. É sensacional. Corte feito, lateral. A equipe forte se cobra muito. E a equipe do Estanciano vai mantendo o resultado, Leal. Vai ali tentando mais uma vez a equipe. Você vê que a equipe recua bastante, né? Fica quase toda na sua área chamando a equipe forte para o ataque, né? Para o seu gol. É, vale ressaltar também a insistência da equipe forte nas bolas alçadas, né? Parece que confia muito na Elia ali para fazer esse resvalo, esse cabeceio para dentro do gol. E está ela livre ali, ó. Um pouco. Na contenção ali, o Davi. Daqui a pouco ele passa por aqui para conversar com a gente. Davi que é lenda também, né? Lendíssima. Jogador caro. Muito, muito. Tem trabalhado, a equipe do Estanciano pedala no meio, tenta sair, olha só, pedalando, continua pedalando, tentou, não deu muito certo, mas conseguiu o arremesso lateral. da uva. Pra quem é, senhor Jack? Abre de o outro! Abre de o outro! Não tá assim! Não, você tá tentando voltar no mesmo. Não, você tá tentando voltar no mesmo. Não, você tá tentando voltar no mesmo. Aí! 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 Aí, ô, Jú. Tem pau! Deixa! Abre, 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 abre! Boa! Abre, 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 abre! Anda agora! Anda agora, para o fundo! Anda, Daniela! Boa! Boa! Estamos de volta, Leal, aquela parada para a água ali. Vale a pena explicar para a galera, Leal, vou deixar com vocês a explicação das questões técnicas de transição. Já tivemos um pequeno problema de conexão aqui diretamente do Caxias, Arena Caxias aqui em Vitória, mas já estamos de volta para a gente acompanhar daqui a pouquinho esse segundo tempo de partida. É isso aí, é estreia, né, Leal, também para deixar tudo redondinho para o melhor do Futebol 7 e para o melhor internauta que está com a gente, sem dúvida nenhuma. Pois é, cadê o nosso internauta? A galera não está dando like, eu não estou concordando, mas a galera precisa dar o like, precisa se inscrever no canal, fortalecer o canal da CBF 7 para que nós possamos levar cada vez mais a informação, o entretenimento e, acima de tudo, o Futebol 7 do nosso país. A galera está participando com a gente no chat, não vai dar para passar aqui rapidinho, né, pelos comentários, Leal. A galera participando, perguntando ali, que foi no momento de transição da conexão de internet, né, o que está acontecendo, está de quanto jogo, 2x0 no momento. Isso aí, vamos mandar um abraço aí para o pessoal, então, né, vamos mandar um abraço para o Pablo, também a Jandra Tainá Silva, está todo mundo aí participando, muito obrigado a vocês. A Larissa, a Larissa Santos também, dando aquele recado. E a galera com a gente, eu vou acompanhar aqui pelo celular também nos comentários. Vamos que vamos, para o segundo tempo, entre a equipe Forte e Estanciano, 2x0 Estanciano, a equipe Sergipana, por enquanto, vai levando a melhor Leal nessa estreia de Campeonato Brasileiro de Futebol 7 Feminino 2022. É isso, né, vamos ver o que nos reserva este segundo tempo de partida, o Estanciano bem, bem até o momento no jogo, conseguindo dois gols de contra-ataque, principalmente. Vamos ver como vai se comportar agora a equipe de Sergipe, que quando fez o gol, recuou bastante, chamou a equipe Forte para o seu campo de defesa e acabou conseguindo, com isso, o seu segundo gol também, com a mesma estratégia. Vamos ver agora como que a equipe Forte vai se comportar, já que precisa ir atrás aí do resultado. Leal aqui o Eduardo Nascimento, colocando o hashtag Canarinhas da Vila. Talvez o atrito carinhoso que Estanciano é chamado lá em Sergipe. É, provavelmente, né? Olha só aí, olha as canarinhas. Eu não sei se é, eu só sei que eu trouxe a informação. Vamos apurar e a galera no chat vai participar com a gente, vai dizer isso daí. E é muito legal que nós estamos ao pontapé inicial do segundo tempo, distanciando a equipe Forte, por enquanto melhores para sergipanas. As curitibanas vão ficando no zero por enquanto, mas o segundo tempo é algo novo. E você vai com a gente ir para dentro do tapete, para dentro dessa quadra, aqui em Vitória, capital do Espírito Santo. Autorizado iniciar o segundo tempo. Sai jogando, trabalhando, tentativa de passe, corte feito. Tenta sair, corte, a bola explode. Arremesso lateral para a equipe Forte. A arbitragem posiciona o lugar, abre a contagem, arremesso feito. Tentativa de referência, no rebote a batida. A bola passa à direita do gol da equipe do Estanciano. Por pouco a equipe Forte não abre o placar. Cuchilou, deixou a bola sair, é mais um arremesso. Contagem para ela, a bola escapole, mesmo assim consegue fazer o arremesso. Corte feito, deixa passar com tranquilidade. Para fazer a reposição, feito. Passe. Tentativa de jogada, ensaiada, passe muito forte. Nada feito para a equipe Forte nesse segundo tempo, Leal. A equipe Forte vai tentando ali, né? Já começou pressionando a saída de bola do Estanciano, continua ali fazendo essa pressão e já recuperou a bola. Tentativa, olha, dá para ver nitidamente que agora a Eli adianta um pouquinho mais, hein, Leal? Ela vai fazer aquela última pecinha ali, frente ao gol, para tentar levar mais perigo. É, e com certeza é fruto aí também dessa aproximação aí, né? Dessa marcação mais alta da equipe Forte nesse início de segundo tempo, que vai aproximando mais com a Eli no campo de ataque para fazer essas jogadas, né? A tabela, principalmente, com a pivô, agora praticamente uma pivô ali, a Eli. É, e já está mapeada a jogada, é bola dela. Tanto das jogadoras de linha quanto da goleira, já desenharam e fizeram um mapa da jogada da equipe Forte. Bola na Eli. Aí de novo, vai se virando, olha a tentativa de passe, de chute, nada feito, Leal. A equipe do Estanciano, por enquanto, vai se defendendo, vai garantindo o placar 2x0 nessa estreia de Brasileiro. Isso aí é a tentativa da Fabiana, camisa número 7 da equipe Forte. Tentou ali duas vezes, não conseguiu acertar o gol, passou longe e vai Estanciano aí para o campo de ataque. Corte feito. Chegada com falta na Eli. A Beck chegou, tentando acertar a bola, não conseguiu, fez a falta já sinalizada pela arbitragem. Tem tiro de longe, combina com a goleira, é pancada, pelo jeito é pancada da número 7, Leal. Tá aí, vai lá a Fabiana. Vai a Fabiana posicionada, vai tentar achar o segundo poste, como sempre. Vamos ver o que vai sair. É na direção do gol, direção da Eli, tentou o desvio. Corte feito. Se livra a equipe do Estanciano. A equipe Forte vai empurrando, a equipe Sergipana para trás. Vai tentando ganhar quadra, vai tentando ganhar metros para chegar ao gol. Reposição manual na Eli. E é gol, 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 é da equipe Forte. E aí, arremesso manual feito. A jogada ensaiada, desde o primeiro tempo, dá certo, Leal. Diminui a equipe Forte. Diminui, com a Eli, camisa 10, ali como referência nesse ataque da equipe Forte. Conseguiu ele finalizar bem e já foi correndo, já pegou a bola muito rápido, tentando essa reação. Olha o Estanciano. E olha o Estanciano. Tentativa seria o replay do primeiro tempo, Leal. A equipe Forte, melhor, o Estanciano faz o gol. Pois é, né? Mesma situação, agora a equipe Forte vai conseguindo ter mais espaço com essa aproximação. E também vai carregando a equipe, distanciando com faltas. Já é a segunda falta em pouquíssimos minutos neste segundo tempo. Duas faltas contra nenhuma da equipe paranaense. Leal, vai virando desespero porque essa jogada na Eli, de arremesso manual, é desde o primeiro tempo, né? E a gente vinha salientando tudo. A gente vinha dizendo tudo isso. E não tem. A equipe Forte já acha o caminho, Leal. Olha mais uma. Corte feito! No bate-rebate por pouco, empate, Leal. Por pouco, mais uma chegada da equipe Forte. Ali na tentativa da camisa número oito. A finalização. A Eduarda. Tentativa. A equipe do Estanciano será que sente o gol, Leal, nesse momento? É, vamos ver, né? A estratégia do Estanciano foi recuar. Só que agora, como tomou o gol, agora a situação mudou. Parece que o jogo vai ficar mais franco, né? Mais aberto, tanto para um lado quanto para o outro. E vem lá a Eduarda. A Eduarda vinha. Corte feito! E é aquela, hein? E é aquela, Leal. Olha o mapa. Olha o mapa desenhado. A Eli se movimentando e arremesso forte dentro da área. Vamos ver. Dessa vez a bola vem no segundo. Corte feito! É, cada arremesso lateral, um desespero para a equipe do Estanciano, Leal. Pois é, né? Pois é. Mais uma tentativa ali. A goleira saiu bem. Conseguiu fazer o corte. Saída rápida da equipe do Estanciano. Tentativa, porta fechada para ela. É arremesso manual para a equipe paranaense. De Curitiba para a vitória de vitória para o mundo. Através do YouTube da CBF7. É isso, né? Deixa ali o seu like. Mande o seu recado. Pelo YouTube da CBF7. E participe deste Campeonato Brasileiro de Futebol 7 Feminino 2022. Depois da pandemia. Estamos de volta. Olha a chegada, Leal. Perdão! Vai ficando com a goleira. Conseguiu. Já tenta achar ele. Bola nela. Antecipada. Corte feito. Tem espaço. Está de frente. Bola no segundo porte. Está livre. Escapuliu. Mais uma defesa. No que foi tentar o domínio. Ela escapuliu. Leal por pouco. Estanciano não amplia. Que sentiu o gol. E se lança à frente. Não quer os resultados mais, Leal. Se lança à frente. Teve que testar ali a goleira. Abafando. A goleira Joelma. Abafando essa bola. No ataque do Estanciano. Chute feito. Ela sai por cima. É arremesso manual para a equipe do Equipe Forte. Reposição com a goleira. Reposição feita. Passe também. E o corte também. Por enquanto vai ficando com a Equipe Forte. Brigando ali. Disputa. Briga. Ela incomoda. Ela perturba. Tentativa bloqueada. Corte feito. Dá uma tranquilizada. A Equipe Forte. Tentando se ajustar. Saída perigosa pelo meio. Bola recuada. Passe. Pegou firme, hein? Carrinho perigoso, hein? Carrinho perigoso. E vai tomar o amarelo número sete, Leal. Tá ali, né? Cartão amarelo. Para a jogadora do Estanciano. Um carrinho ali firme. Na goleira. Vai saindo ali. A camisa número sete do Estanciano. Tendo que ser substituída. A Manoela. A autora do primeiro gol do jogo. Perfeita Manoela. Foi imprudente no carrinho. Batida. Para ele ir com o desvio. Inheco! Gol! É da Equipe Forte! Na batida, a bola viaja e acha o endereço certo. Ela passa a goleira, contribuiu ou se assustou. O fato é que a bola está no fundo da rede, Leal. Tudo empatado! Tudo empatado! Foi um lance despretensioso. Um chute de longe do campo de defesa. Pelo que eu vi aqui, acho que foi a sete. Ficou a dúvida da arbitragem. Na verdade, confirmada. E o gol da camisa número sete. A bola tocou na trave. Antes de morrer no fundo do gol da goleira Cíntia. Empata o jogo. Equipe Forte. Gol da camisa número sete. A Fabiana. Leal, é isso. A equipe Forte pensou. No chão não vai. Vamos incomodar pelo alto. E é isso que está acontecendo. E é um tormento para a equipe do Estanciano. Que tenta com a bola no chão, tentar evoluir. Nesse segundo tempo, Leal. Vem sair da rápida a equipe do Estanciano. Por dentro. Girou. Foi calçada. A Fabiana chegou. Fez a falta. Na número nove, que é uma excelente pivô, hein, Leal. Como ela se movimenta muito bem. Quando há uma... Vai tomar o cartão amarelo. A dezenove, por entrar equivocadamente. Amarelo para a dezenove. Cartão amarelo para a dezenove. Que jogou o colete, né? Tem que colocar na mão da jogadora. E depois ela entra. Acabou caindo o colete. Eles jogaram o colete. A outra colega levou o cartão amarelo ali. A jogadora, a camisa número dezenove. Tem que sair. Tomou o cartão amarelo. Tem que sair. Volta a Fabiana para o jogo, Leal. Pois é, né? Acaba perdendo aí, né? Uma situação tática, talvez, do técnico. Por uma situação ali um pouco infantil. E o relógio anda. Olha, dois a dois, tudo empatado. Primeiro tempo, o Estanciano abriu dois a zero. No segundo tempo, a equipe forte já buscou. Olha a batida! Foi de manchete. A goleira, a bola não chega nela. Corte feito. É escanteio para a equipe do Estanciano. Que agora vai pegando o ar. A equipe do Estanciano. E precisa desse ar, Leal, para poder evoluir nesse segundo tempo. O Estanciano voltou um pouco mais lento. É isso, né? Tentou seguir uma mesma estratégia. Ficou ali esperando a equipe forte do Paraná. Que aí avançou mais ainda. A sua marcação ali já no campo de ataque. Teve uma dividida ali. A Eli com a goleira pediu um toque por último na goleira. Mas marcou a saída de bola, na verdade. Arremesso de meta para a goleira Cíntia já cobrada. A equipe forte voltou mais ligada nesse segundo tempo, Leal. Isso é notório. Vem saindo a equipe do Estanciano. Com muita qualidade, com muita força. Ainda não se encontra nessa segunda etapa. Com isso o jogo fica aberto, Leal. Com certeza, né? Um jogo bem aberto. O Estanciano vai tentando se achar novamente nesse segundo tempo. Conseguiu achar os seus gols no primeiro tempo, mas agora não está conseguindo impor aí o seu jogo. Que era muito mais baseado no contra-ataque e agora vai tendo essa dificuldade. Com os dois gols também, que a equipe forte do Paraná conseguiu fazer, empatando o jogo nesse início de segundo tempo. Tentativa, corte feito. É mais uma reposição para a equipe do Estanciano, que tenta empurrar para trás a equipe forte. Mais um corte feito. Se é bola no alto lá, é bola no alto aqui. Tenta pagar na mesma moeda a equipe do Estanciano, Leal. É isso, né? Vai tentando ali, mas vai parando bem na defensiva da equipe forte, que vai se postando bem agora. Seguindo um pouco mais agora a estratégia que o Estanciano fez no primeiro tempo. Esperando um pouco mais a vinda do Estanciano para abrir aquele espaço no contra-ataque. Olha a bola no meio com espaço. Girou no meio de duas. Toque feito. Fundo, quadra, batida! Inheco! Gol! É do Estanciano! Bola no meio, girar. Fundo, quadra. De primeira batida no chão. Vai as redes. Passa a frente. O Estanciano. Responde, responde logo a equipe forte, Leal. E respondeu com uma bela jogada trabalhada. Ficou livre. Na direita, Alaís para chutar cruzado. E vencer a goleira Joelma da equipe forte. 3x2, Estanciano, Ronin. Eu não quero ser repetitivo, mas é o replay do primeiro tempo, né? A equipe forte melhorou e o Estanciano faz o gol. Pois é, né? Conseguiu também logo em duas jogadas, conseguiu o seu gol. A equipe forte tentou mais jogadas do que o Estanciano para conseguir os seus dois gols. Mas aí acaba ele tomando o terceiro gol e o jogo continua cada vez mais aberto. E isso é maravilhoso porque teremos um jogo aberto. Um jogo franco. Nesta estreia de Campeonato Brasileiro, o Futebol Sede Feminino 2022. Direto de vitória, Espírito Santo. Bola nela, tentativa de saída. Bloqueada, porta fechada. É arremesso lateral para a equipe forte. Contagem aberta. Reposição feita. Tome balão. Agora nas mãos da goleira. Vamos ver qual vai ser a reação do Estanciano Leal no primeiro tempo, quando abriu dois gols. Quis controlar o relógio. Opa! Chegadinha, hein? E a 19 já tem amarelo, Leal. Cometeu mais uma falta. Com perigo. É isso, né? Tomou o cartão amarelo ali infantil aqui na hora da substituição. E aí já tem que tomar cuidado. Já chegou um pouco mais forte aí. Laís. É a Laís. Eu vinha comentando sobre a Laís, né? Eu começo a movimentar muito bem. E ali ela girou o corpo a pegar de chapa no chão. Qualidade muito apurada da Laís, Leal. Dois gols, hein? Já é a artilheira da competição. Olha a batida. E sobe. Pois é, já começa bem aí a Laís fazendo dois gols. Por enquanto é como artilheira da competição nesse primeiro jogo do Campeonato Brasileiro que tem aí. Olha o Estanciano. Olha a batida. Corte feito. Corte feito. Corte feito por pouco não chegar ao quarto gol a equipe do Estanciano. Pedido de tempo para a equipe forte vai tentar acertar, né? Essa jogada da bola alçada, Leal. É isso, né? O pedido de tempo, pelo que apontou, acho que foi do próprio Estanciano ali, a arbitragem. Quando apontou o Estanciano que vai vencendo pelo placar de três a dois gols da Manoela e dois da Laís. É isso aí, Leal. E a gente conectado com a galera pelo YouTube. A galera está dizendo que você está torcendo aí, Leal. Estou torcendo por um ótimo Futebol 7. Só isso. Só isso. Coisa linda, jogo muito bom. Eu torço por um jogo muito bom. Eu gosto de ver gols. E eu gosto de ver um futebol muito bem jogado, né, Leal. Quanto mais gols, melhor. Eu acho. É lógico, né? Tem que cuidar do gogó, né? É, mas vai reforcer. A bola de lá que a gente recebe por gol também, né? Ah, é? Você não me contou isso? É assim que eu negociei, não sei você, né? Pois é. Jogo muito bom, jogo muito bom. Com pessoas com lendas aqui do Espírito Santo assistindo, como o Espirro nesse momento, né? Está aqui colado com a gente. De Aracruz para o mundo. Quando já vamos voltando para o segundo tempo. Após esse pedido de tempo, 3x2 instanciando. A equipe sergipana tomou o empate após abrir 2x0. Conseguiu o gol que vai dando a vantagem até aqui, Leal. Arremesso feito, já revertido pela arbitragem. É, mais um ali. Mais um equívoco no arremesso lateral. Complicado aí. Vai perdendo a chance de lances mais perigosos perto da área. Da equipe forte, o Estanciano. Legal. Vale repostar nesse comentário, Leal, que é a primeira vez que nós estamos vendo, né? A equipe de Estanciano e a equipe forte jogar, né? A gente não tinha contato com elas, né? Com as duas equipes. Então, não fica aqui. Nós não temos torcida, né? Nós temos aqui profissionalismo, Leal. Com certeza. Mandar um abraço lá para o Thiago Silva, né? Pedindo para mandar um abraço. Que está lá na ABB de Nossa Senhora da Glória. Em Sergipe, torcendo pelas meninas, Leal. Legal demais. Deve estar no telão lá nesse momento. É, um abração aí para ele. É você, Rodrigo Leal. Chegando em todos os cantos do Brasil. Olha a batida. Corte feito. A Eli de novo incomodando ali. Olha a saída equivocada. Já tranquilizada pela equipe do Estanciano. Tome-lhe, chuva. Tentativa de passe. A chuva aperta, Leal está de frente. Conseguiu. Rolou a batida. Defesaça. A queimar roupa conseguiu defender. Que categoria botou no peito. Jogou no chão. Trabalha de um lado para o outro. Vai no segundo poste. Pegou errado. A bola sobe. Arremesso de meta para a equipe forte. Leal, a chuva dá uma apertadinha. Pois é, né? A chuva apertou bastante. Vamos ver aí se não vai também atrapalhar um pouco as jogadoras. Principalmente a equipe forte que precisa do resultado. Precisa buscar esse resultado. As jogadoras eu não sei não, mas as goleiras certamente estão no desespero com essa chuva. A gente também vê a galera que não gosta de água, né? Todo mundo se escondendo aqui, Leal. Ainda bem que sempre cabe mais um, né? Na nossa tenda, né? Que tenda. Pois é. Arremesso lateral para a equipe do Estanciano. Já feito. Cobrado. Trabalhando. Girou. Vai gastando o relógio. Lindo passa entre as canetas. Chegou fundo do quadro. Tentativa de bola para dentro da área. O corte feito. O Estanciano vai ficando com o placar favorável e com a bola também, Leal. Corte feito. Mais uma reversão, né? E vai tomar cartão pela reclamação. Tomou. Tá aí após o escanteio revertido. Mais uma vez. Cartão para número 11, Leal. Por reclamação. Leal, olha que comentário legal da Jandra. Diz ela que lá em Curitiba está chovendo três meses. E ela sai de Curitiba para encontrar a chuva aqui, Leal. Leal foi ali e já volta, né? É isso aí, o Rodrigo Leal sempre ocupado. Trabalhando. Lindo giro por dentro. Girou por fora. Tentativa de passe e ela passa. De volta à quadra, a capita, né? Da equipe do Estanciano, número 8. Ao som de tiro, a equipe do Estanciano tem submarcação. Corte feito. Completado. É arremesso de meta para a equipe da equipe forte, Leal. Que vai tentar essa bola alçada, né? Tá ali, né? Mais uma tentativa. Vai deixando mais espaço também nesse momento do jogo. A equipe forte do Paraná. Que tem que se lançar mais ao ataque. Isso tem sido aí. Corte feito. Ficando com ela lá aí. Tentativa de puxeta. Só repetindo, né? Porque estava sem o áudio aqui, né? A equipe forte aí se lançando mais ao ataque. Deixando mais espaço para o Estanciano. Que é isso que o Estanciano costuma gostar mais. No primeiro tempo se mostrou dessa forma. E vai ter que dar mais chances para a equipe de Sergipe. Nessa parte do jogo agora, nesse segundo tempo. Vai para o Mano trabalhando. Passe. Corte feito. Não quis se complicar. Joga para a lateral. Estanciano no campo de ataque ainda. Olha a batida. Pode sair no contra-ataque. Erika brigando. O Estanciano vai tranquilizando. Tocando de pé em pé. Trabalha. Tenta seduzir a equipe forte. Boa lá. Tentativa. Com... Sem falta a segunda arbitragem. E arremesso lateral. Para a equipe forte. Pediu a falta ali a camisa... Número 13. A Pâmela. Também uma boa jogadora da equipe forte do Paraná. Mas não houve nada. Só arremesso lateral. Legal. Leal. Olha a chegada lá. E esbatida para fora. Leal, nós estamos em quase 300 contas simultâneas no YouTube e apenas 60 likes. Assim não pode, assim não dá, né? Não dá. A cada like um novo lar. Então é importante demais. Você sentar o dedo nesse like aí. Aproveita e se inscreva, né, Leal? Galera que não é inscrito... É isso aí. Confira a inscrição. Inscreva-se no canal e deixe o seu recado. Leal, quanto que paga para se inscrever no canal? Zero. De graça. Então... Fortaleça o Futset brasileiro. Olha ali a Erika e a 19 ali dando uma tretadinha ali, Leal. Na nossa frente aqui. Ficou no chão ali a Pâmela, né? Pedindo ali um atendimento. Tá sentindo bem ali na parte ali... Próxima ali ao estômago. Depois dessa dividida... Firme aí na jogada. A arbitragem perde um tempinho. Ficou sentindo. Ficou sentindo o contato. Pede para entrar na boca do estômago ali, parece, né? É, exatamente. Ela ficou agachada com a mão no estômago, né? Tentou levantar, mas estava bem difícil a locomoção. Vai precisar ser substituída aí. Exatamente. E volta a Fabiana, autora do segundo gol da equipe forte. Fabiana, né? Não sei se é Fabi, né? Fabiana. Fabiana. Olha a chegada. Corte. Tenta ficar com a bola, não consegue. É arremesso lateral para a Fabiana. Já fez. Tentativa de achar. Aí, Lila na frente. Segurou. Vai girar. Passe. Recomeça. Equilibra o corpo. Toca na Fabiana. Tem espaço. Tem batida. Batida feita. Corte também. Já rebate para frente. É final de jogo emocionante, Leal. Pois é, né? Equipe forte se lançando ainda mais. Precisando buscar esse gol de empate. Acabou cometendo a falta. Ele perdeu a jogada. Uma boa oportunidade ali pela esquerda. Cometeu mais uma falta. Se eu não me engano, já é a quarta, hein? Leal e é reta final, Leal. Vinte e quatro minutos. Estaremos, logicamente, com um minuto. Quase que eu acertei, hein? Um minuto de acréscimo, né? Devido ao pedido de tempo. Quando a arbitragem informa que é a quinta falta da equipe forte, Leal. É isso, né? Errei a conta. Falou por um. Mas você tem crédito. Você pode errar. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Vai pra batida. Bola do outro lado. Tem espaço. Será que vem? Vem. E o torpedo e ela sobe. Por pouco, Leal. Estância não faz quatro a dois e mata o jogo, tá? Pois é. E tava ali a Joelma na bola. Tá? Goleiro da equipe forte tava na bola. Se a bola fosse um pouquinho mais baixa, parecia que ela ia fazer a defesa aí com a mão trocada. É isso. Minutos finais, instantes finais. Corte feito. Tentando. Dividida a arbitragem. Não deu nada, Laís. Tem espaço. Passou. Trabalhou com a Érica. Tentativa de fundo. Quadra. Porta fechada pra ela. Tem que se virar. E o corte. Pode sair. Bola na Eli. Segurou. Contra quatro jogadoras da distância. Tentou ele. Corte feito. A arbitragem sinalizou a falta. É, Leal. É daqueles momentos em que o último suspiro é o mais importante. Quem sabe na bola parada. Quem sabe na bola parada pode ser. Bem jogada e saiada. Bola pelo alto. Bola pelo chão. A equipe forte tem a chance do empate. O Sergipe inteiro com a defesa do Estanciano nesse momento. Abriu a batida. Vem firme. Não consegue jogar pras redes a Eli. Safa-se a equipe do Estanciano. No último lance. Final de jogo. Rodrigo Leal. Estreia e estreia e vitória do Estanciano por três a dois em cima da equipe forte. É isso, né? Três a dois. Dois gols da Laís que podemos concretizar aí como a craque do jogo. A Laís. Dois gols. Vamos lá falar com ela. Você vai seguindo aí, Rony. Vai entrar dentro de quadra o Rodrigo Leal para entregar o troféu para a Laís e entregar o prêmio de craque da partida. Sem dúvidas nenhuma, um grande jogo nesse jogo de abertura do Campeonato Brasileiro de Futebol 7 Feminino. Estanciano três. Equipe forte dois. Estanciano Sergipe. Equipe forte do Paraná. Começou assim o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco teremos Vila Nova e Estadual no segundo jogo transmitido desta noite. Que competição, que jogo e que promessa de um grande campeonato. Vamos que vamos, passadinha rápida pelos comentários. A galera aqui, Estanciano, meu amor, dizendo a Nanda... Parabéns Estanciano, a Danila. Todo mundo também elogiando. Parabéns forte a Laís Bosa. Sem dúvida, um grande jogo. Uma partida digna de estreia de Campeonato Brasileiro de Futebol 7. Rodrigo Leal, daqui a pouquinho, vai trazer a Laís. Trocando um papo com ela, batendo aquele 1-2 dentro de quadra com a eleita. Melhor jogadora da partida, autora de dois gols. Vamos mandar um abraço aqui. Está pedindo a Laiane Nascimento. Mandar um alô para o Austin Reis. Ferreira Santos. É isso. Está lá na estância, em Sergipe. Está mandado um abraço. Fique com a gente nessa transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol 7. E o Leal já está lá em quase a posse do Leal. Daqui a pouquinho vai trazer a craque da partida, Laís. Um abraço para a galera de Sergipe, que praticou com a gente na transmissão. Também a galera de Curitiba. Vamos lá, Rodrigo Leal. Está com a craque do jogo, Leal. Agora sim. Rony Soares, você ligado na CBF 7. Vamos falar aqui com a Laís, autora de dois gols nesta estreia do Campeonato Brasileiro. E foi eleita a craque do jogo. Está aí, portanto, Laís. O que dizer desta primeira partida do Estanciano estreando aí na CBF 7 em competições nacionais? Bom, boa noite. Foi uma partida muito difícil. Pegado. Os dois treinos são muito qualificados. Mas mérito da gente. A gente vem treinando bastante. A gente não veio aqui à toa. A gente tem uma comissão técnica muito boa que veio preparando a gente. E é só agradecer aí. Iniciar com o pé direito. É sempre bom sair na frente. As outras equipes agora aqui corram atrás da gente. E vamos para cima. Mandar um beijo para a presidente do Estanciano aí, Nathalie Coimbra. E todo mundo que ficou lá, as meninas também. É para vocês aí. Está certo. Está todo mundo dentro da torcida. E parabéns aí pela vitória. A gente veio de longe lá de Sergipe, Aracaju, né? E só agradecer. E vamos buscar mais, pô. Está certo, Laís. Muito obrigado. Valeu. Daí pelo prêmio de craque do jogo, a Laís do Estanciano de Sergipe. Ronin. Legal demais, Leal. Queria se eu trocasse uma ideia com o Piu Piu aí também, né? O nosso mascote que figuraça aí o Piu Piu. Está meio malvado. Chegando aquela foto especial. Está aí, pose de musculoso aí o Piu Piu. O mascote da CBF 7. Sensacional. Olha a estileira. Está aí. Vamos que vamos para a segunda partida. Vamos para a pausa para a água, diretor. Teremos uma pausa para a água. E daqui a pouco voltaremos para o segundo jogo entre Vila Nova e Estadual. CBF 7. Tchau. Tchau. E aí